De meu trono posso ver quantos saem sem orar, quantos oram sem pensar em suas palavras. De meu trono posso ver muitos lares sem amor, muitos corações feridos, indiferença. De meu trono já ouvi mentiras ditas com emoção, falsos pedidos de perdão. De meu trono já chorei por ver que muitos hoje ignoram o poder. De minhas mãos, meu prazer está em ver, meu povo se arrepender e pedir que lhes transforme o coração. Meu prazer está em ouvir, meu povo me pedir. Dá-me poder, Senhor, eu preciso de Ti. De meu trono posso ver muitas guerras por poder, muita gente a sofrer, vitima do medo. De meu trono posso ver o homem destruir tudo aquilo que criei com tanto zelo. De meu trono já ouvi blasfêmias ditas para mim, hipocrisia sem fim. De meu trono já chorei por ver que muitos hoje amam mais as minhas leis do que a mim. Meu prazer está em ver, meu povo se arrepender e pedir que lhes transforme o coração. Meu prazer está em ouvir, meu povo me pedir. Dá-me poder, Senhor, eu preciso de Ti. Até quando o meu povo vai ignorar as palavras que deixei como herança? Se meu povo se humilhar e orar, eu ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados, mais uma vez serei fiel. E pedir que lhes transforme o coração. Meu prazer está em ouvir, meu povo me pedir. Dá-me poder, Senhor, eu preciso de Ti. Dá-me poder, Senhor, eu preciso de Ti. Dá-me poder, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Amém? Amém?